Pior que o melhor de dois, melhor do que sofrer depois Se é isso que me tem ao certo, a moça de sorriso aberto Ingenua de vestido assusta, afasta-me do ego imposto Ouvinte claro, brilho no rosto, abandonada por falta de gosto Agora sim, não mais reclama, pois dores são incapazes E pobre desses rapazes, que tentam lhe fazer feliz Escolha feita, inconsciente, de coração não mais roubado Homem feliz Pior que o melhor de dois, melhor do que sofrer depois Se é isso que me tem ao certo, a moça de sorriso aberto Ingenua de vestido assusta, afasta-me do ego imposto A moça de sorriso aberto